Olha só, a gente fala agora a respeito da Avenida Ranufo Marques Leal. Muito tempo os motoristas, os condutores, cobram melhorias no pavimento desta avenida. E não é de hoje que motoristas e ciclistas reclamam das condições do pavimento da Avenida Ranufo Marques Leal, inclusive da ciclovia. A boa notícia, gente, é que esta rodovia está sendo recapiada. Motoristas e ciclistas constantemente reclamam do acúmulo de terra e buracos no pavimento da Avenida Ranufo Marques Leal, bem como da ciclovia existente na rodovia, trecho urbano da BR-262. Segundo o engenheiro do DENIT em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, esse trecho da rodovia é complexo diante da quantidade de ruas que ainda não tem pavimento e que dão acesso à avenida, bem como diante do número elevado de veículos que transitam pelo local. A Ranufo, todas as areias, as partes não pavimentadas, carriam areia para a Ranufo. Então, é complicado tanto para fazer a limpeza, como esse tipo de coisa atrapalha o pavimento, ele prejudica o pavimento, ele abre, ele perece mais rápido. Atualmente, quem passa pela Avenida Ranufo Marques Leal já pode perceber que, em alguns trechos, o pavimento foi recuperado e já apresenta melhorias significativas com as obras. Homens e maquinários trabalham a todo vapor para melhorar esse trecho urbano da BR-262. Alguns trechos já tinham sido recapiados no ano passado e agora o DENIT, por meio da empresa responsável pela manutenção, dá sequência ao trabalho. Segundo Marinho, esse serviço de manutenção é constante. Devido às obras de recapiamento da Avenida Ranufo Marques Leal, parte da pista está interditada, o que requer a atenção dos condutores no momento em que homens e maquinários estão trabalhando na Avenida. Uma das reivindicações dos ciclistas sempre foi o de melhorar a ciclovia existente na Ranufo Marques Leal. Marinho diz que o projeto prevê, inclusive, melhorias na ciclovia. E ainda destaque que, com a conclusão do contorno rodoviário, esse trecho futuramente será repassado ao município. Uma das metas da gente é restabelecer um piso bom ali na ciclovia, né? E a remarcação. Eu tenho um projeto, um projeto não, já está dentro do plano, remarcar ela, colocar novos estações, né? Para separar ali. Isso tudo enquanto o contorno não fica pronto. De contorno ficar pronto, a gente já não vai mais mexer com a Ranufa, ela vai ficar mais tranquila, né? Vai dar mais trabalho para a prefeitura, mas eu acredito que até lá a gente tem mais ruas pavimentadas, vai chegar menos areia lá também. Vai dar mais trabalho para a prefeitura. Vai dar mais trabalho para a prefeitura. Vai dar mais trabalho para a prefeitura.